Não tranquei o carro, como sempre, 48, olha eu jogando a chave aqui dentro, achando que é presencial. É impressionante como a gente acostuma com as coisas boas né, somzinho aí, opa, esqueci aqui, 48.999 km, a ré do polo você tem que afundar o câmbio e colocar do lado da primeira, que é assim, na maioria, 99,9% dos Volkswagen mecânicos. Eu vou pegar um negócio ali na Piruinha, eu chamo de Piruinha, às vezes eu esqueço o nome do carro, da Tracker, eu falo pega lá na Piruinha, na... Estão me ligando já, a rotina aí de viagens tá tão intensas, que eu mereço o like né, e eu tô trabalhando tá, não é a passeio não, a maior parte do tempo trabalhando bastante. E... deixa o like, se inscreve, compartilha, estamos de polinho aqui. Por que que eu não viajei muito com o Polo essas viagens longas? Por causa do arrefecimento dele. Eu... eu falei, as primeiras lá né, lá atrás, falei não, eu não sei, não sabia se tava bom, e aí resolvi adiar, deixei pra viajar com outros carros. Pra vocês terem ideia, eu parei aqui pra me arrumar no banco, porque o banco do Polo tá muito ruim, esse aqui tá muito ruim, 49 mil quilômetros, a boa marca aí que nós já alcançamos, Olha só o outro aqui, é MPI, esse aí é MPI, o banco dele, me desculpa, pra quem tá acostumado a andar na... na Tracker aí, e no E208, em qualquer outro carro, o banco do Polo tá... Ó, posição de dirigir não é das melhores. E os primeiros barulhinhos começaram a aparecer por aqui. Principalmente vindos da... da carroceria mesmo. Hoje tá um dia um pouquinho mais frio. Aqui, onde eu tô chegando, era a Academia Runner. Acreditem. E agora... é uma cobase, mas faz muito tempo. Eu fazia aqui, há muitos anos atrás, fazia academia aqui. Já bem... faz bastante tempo mesmo. Não, e eu que saio do carro, toda hora vejo essa questão das portas que eu não travo. E outra coisa, é... Tem que tomar cuidado com o sensor, ausência de câmera, de sensor de ré, você... Você fica tudo acostumado com isso, parece bobagem, né? Mas você fica tudo acostumado com isso. Então esse aqui não tem câmera de ré, não tem sensor de ré, não tem... É... nem o aviso que a ré tá engatado. Nem o aviso que a ré tá engatado. Ele não tem... também... Tá ligado o som? Parece que tem pouco, né? Mas mais um Ionic aí pra... Pra contabilizarmos. O tempo todo que a gente anda aqui com... Por aqui a gente vê um Ionic, cada um de uma cor, né? Então, tô andando com o Polo aqui, ar-condicionado ligado. Ar-condicionado ligado. Passando nas valetas aqui, vocês querem saber de desempenho. Em baixas, nas primeiras marchas, depois que ele tá embalado ele anda bem. Mas nas primeiras marchas ele... Ele é meio lerdinho, assim. Principalmente abaixo dos 3 mil giros, né? Abaixo dos 3 mil giros ele é um pouquinho lerdinho. Às vezes eu fico controlando a embreagem pra ele ir um pouco mais rápido, né? É, ó. Falta aquele refinamento que o HB20 tem. Principalmente do isolamento acústico. Hybrid. Bonitinho esse carro, né? Diferente, pelo menos. Outra característica do Polo é que ele é... O painel dele é muito alto, né? A linha de cintura do painel é muito alta. Então, mesmo eu que sou alto aqui, tô com o banco baixo, eu acho que o painel fica alto demais aqui no carro. Mas é uma característica que, via de regra, na maioria das vezes causa... Traz conforto, mas por outro lado pode trazer ali também um desconforto pra motoristas bem baixinhos. Aquilo que eu falei, ó. Na cidade, se você deixar na posição zero do farol, a iluminação do painel continua acesa. É só à noite mesmo que ele apaga pra lembrar você de acender os faróis. Pra você não esquecer de acender os faróis. Como eu tô usando o Polinho full-time agora, também, só que mais na cidade, né? Sem câmeras. O volante podemos dizer que é bem leve, né? O volante podemos dizer que é bem leve. Quando você engata a marcha, ele marca a marcha que está no painel, né? Só que, só quando você tira o pé da embreagem completamente, que ele... Que aparece, ó, eu tenho o primeiro, ele não marcou ali. Mas na hora que eu tirar o pé inteirinho da embreagem, vocês vão ver que ele vai marcar. Observem que hoje não tá aquele pôr do sol super bonito, que a gente vê sempre, né? Esses últimos dias aí tava um pôr do sol bem bonito. E dizem que vai começar a esfriar. Mas eu tô sentindo um calor absurdo. Vai saber, né? Tô sempre quente. Sempre com o corpo calorento. Eu usava o ar-condicionado no talo. Até as pessoas que entravam no carro falavam Rodrigo, desliga isso que eu vou morrer. Eu nem sentia que tava com o ar tão gelado assim, né? Nós estamos com 49.006 quilômetros. O que é gostoso dele, ó, é andar... Já tô em quarta marcha. Depois eu já falei que é bem elástico o motor e beleza. O que eu falei já apareceu lá o pôr do sol bem bonito. É no engarrafamento com embreagem. Isso porque é novo o carro, né? Engarrafamento com embreagem é cansativo. Sabe o que é cansativo, às vezes? Aí você fala assim, não, é frescura. Ah, carro automático é frescura, né? Ainda mais pros mais raízes. Eu, por exemplo, eu gosto de dirigir esse polinho mecânico e tal. Mas quando pega o trânsito assim, como a gente tá, o fato de você ficar cambiando... Por exemplo, até o próximo semáforo eu vou engatar a primeira e segunda acho que umas 15 vezes. Automático, só tira o pé do freio e acelera. Quem sabe... As pessoas sabem o que eu tô falando, né? Não é brincadeira. Mas ele tem uma boa regularidade de... A embreagem dele é bem macia. O freio também segura fácil. Não precisa ficar afundando muito o pedal. E ele tem uma boa disposição pra andar na cidade, assim. Ele é... Ele é disposto. Ele não é... Lógico, o motor limitado de 84 cavalos. Mas quando ele embala, ele vai embora, assim. Às vezes, se você... O ideal é que você ande com ele pra ter desenvolvimento bom entre 2.500 e 4.500 giros, né? Agora, se você ficar trocando marcha antes dos 2.500 giros, ele vai lembrar você o tempo todo que é um carro 1.0. Ainda mais usando um ar-condicionado como eu tô usando. Mas é um carro bem servido de entradas, ó. USB do tipo C. Tem entrada aqui também. É tudo de fácil leitura. Aliás, o computador de bordo, ó. Tem temperatura do óleo. Tem temperatura externa 27,5 graus. Com quilômetros por litro instantâneo. Tem 5,3 quilômetros por litro. Não tenho ideia do que que é isso. Deve ser desde a partida. 140 quilômetros de autonomia. 13 minutos percorridos. 3 quilômetros. 14 quilômetros por hora de velocidade média. Exatamente isso. Ah, será que é o consumo desde quando eu saí de lá? É isso, né? 5,2 quilômetros por litro. É isso mesmo. Desde quando eu saí da minha residência agora, né? Lembrando que é só um trajeto de subida no trânsito intenso. É só isso. E o que eu gosto desse multimídia é que ele tem aqui, ó. Você pode mexer. É exatamente isso, ó. Informações desde a partida. 5,1 quilômetros por litro. Que é o que tá marcando ali. Peraí, cadê? Isso. Minha velocidade aqui. Isso. Ali 5,1 desde a partida. E os últimos 516 quilômetros. Tá marcando, tá fazendo uma média de 9,5 quilômetros por litro. Desde o abastecimento, 9,9 quilômetros por litro. E por aí vai. Já foram 292 quilômetros desde o último abastecimento. E faltam... 140 quilômetros de autonomia. Então, o consumo tá lá. Desde o abastecimento aqui. Desde a partida. 4,5 quilômetros por litro. E é uma realidade, tá? Porque tô parado. Desde a hora que eu saio, eu estou completamente parado. Ó o motoquinha já nervoso aí. Porque os carros estão atrapalhando ele passar. Né? Ó lá. Já fui encostando a mochila nos dois carros. Porque ele precisa tá lá. Ele precisa tá na frente de todo mundo. E ele tá brigando com a pessoa, ó. Tá brigando. Porque ele precisa tá na frente. Então, o sinal tá vermelho. Mas ele precisa tá na frente de todo mundo. E as pessoas já estão em cima da faixa. Porque não conseguiram atravessar, entendeu? Os outros motoristas. É impressionante. Eu não sei o que aconteceu esses dias. Tá tudo parado. Era pra chegar 18h10 no compromisso, ó. Eu vou chegar 18... 8 minutos atrasado. E eu saí bem cedo. Mas tá tudo parado. Como não conseguiremos nem conversar direito. O tanto de trânsito que eu peguei aqui. Fiquem com esse vídeo aí. Muito obrigado pela audiência. Se inscrevam. Deixem o like. Compartilhem. Até nossos próximos capítulos. E nossas próximas histórias. Fui.